E aí DJGM, que é mandrake, mandrake na voz Minha maloqueira, só você combina com o Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste e ela é da sul Que os opostos se atras, né? Ela de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambas O Rapunzel joga seus cachos Que uma louca sobe de raça, né? Valeu, daria tudo pra ser enquadrado Pelo seu abraço, mas infeliz mexe No porco da frente, tô sendo enquadrado É o caretado, é o caretado Fala que é seu namorado, fala que é seu namorado Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim Minha maloqueira, só você combina com o Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste e ela é da sul Que os opostos se atras, né? Ela de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambas O Rapunzel joga seus cachos Que uma louca sobe de raça, né? Valeu, daria tudo pra ser enquadrado Pelo seu abraço, mas infeliz mexe No porco da frente, tô sendo enquadrado É o caretado, é o caretado Fala que é seu namorado, fala que é seu namorado Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu Minha maloqueira, só você combina com o Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste e ela é da sul Que os opostos se atras, né? Ela de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambas O Rapunzel joga seus cachos Que uma louca sobe de raça, né? Valeu, daria tudo pra ser enquadrado Pelo seu abraço, mas infeliz mexe No porco da frente, tô sendo enquadrado É o caretado, é o caretado Fala que é seu namorado, fala que é seu namorado Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim Minha maloqueira, só você combina com o Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste e ela é da sul Que os opostos se atras, né? Ela de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambas O Rapunzel joga seus cachos Que uma louca sobe de raça, né? Valeu, daria tudo pra ser enquadrado Pelo seu abraço, mas infeliz mexe No porco da frente, tô sendo enquadrado É o caretado, é o caretado Fala que é seu namorado Fala que é seu namorado